Música Olá a todos e bem-vindos, eu sou a Milena Vidra e este é o programa Entenda Seus Direitos que vai ao ar pela TV Channel Network via YouTube. Hoje o nosso tema é o contrato de estágio. Bom, o contrato de estágio é uma atividade educativa que é desenvolvida por estudantes do ensino médio, técnico ou superior dentro de uma empresa. É uma boa ideia para as empresas porque você tem um trabalho qualificado de baixo custo, ao mesmo tempo é bom para o aluno porque o aluno tem a sua teoria vista na prática. Então, é bom para os dois lados, é um contrato muito interessante para as empresas e para o estudante. Como é que ele é formalizado? É pelo termo de compromisso de estágio. O termo de compromisso de estágio é firmado entre a instituição de ensino, o aluno e a empresa. E a empresa tem que disponibilizar um supervisor para este aluno, porque a atividade dele tem que ter uma supervisão para que ele possa desenvolver na prática o que ele aprende na teoria do seu curso. Então, não é simplesmente uma contratação mais barata, é uma via de mão dupla. É interessante dizer que o RH, a cada seis meses, tem que enviar para a instituição de ensino um relatório do desenvolvimento desse aluno, desse profissional. E a instituição de ensino também recebe, no final do curso, uma avaliação de desempenho assinada pelo supervisor. Bom, existem dois tipos de estágio, obrigatório e não obrigatório. O obrigatório é quando a faculdade exige horas de formação, por exemplo, e a pessoa precisa ter esse estágio para ter nota e ter seu desempenho concluído para que seja formado no curso que ele escolheu. O termo de compromisso de estágio, ele tem algumas regras que são obrigatórias. Então, por exemplo, a carga horária. A carga horária é no máximo de 20 horas semanais. Ele tem direito à redução de jornada de trabalho quando tiver período de provas. O que mais? Que é interessante dizer. Supervisão, eu já falei. A previdência social, o aluno não é segurado. Isso é importante que vocês saibam. Não tem processo de demissão e rescisão com verbas trabalhistas. E a duração do estágio é no máximo de dois anos. As atividades devem, obrigatoriamente, ser relacionadas ao curso que o estagiário faz. Isso é o meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser uma atividade ligada ao curso que o aluno desenvolve, que o aluno frequenta. Bom, essa é uma visão geral sobre o contrato de estágio. Ela é muito importante na formação do profissional. Muitas vezes as empresas efetivam os estagiários depois que eles se formam para que eles passem a trabalhar como funcionários eletivos pela CLT dentro das empresas. Então, empresas, abram suas portas para os estagiários e estagiários busquem boas empresas para que vocês desenvolvam na prática a teoria que vocês recebem no seu curso. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se sim, compartilhem, encaminhem para alguém que certamente precise entender os seus direitos. Deixem seus comentários no chat, que a gente responde depois. Obrigada. Até o próximo programa. Um beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL